Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a Plutocritz aqui no canal do Aki, mais prazer em vocês comigo. Esse episódio aqui tá sendo gravado ao vivo lá na plataforma host, se você não me acompanha lá, o link tá aqui na descrição, me segue lá que eu faço lives toda a semana, tá bom, galera? Todas as semanas, melhor dizendo. Galera, é o seguinte, no último episódio, nós ficamos ainda mais ricos, tivemos várias oportunidades e eu tô começando a sentir aqui uma boa dificuldade em alocar dinheiro, principalmente quando a gente tem muito dinheiro, alocar todo esse dinheiro em empresas menores é bem complicado, porque senão você faz seu preço médio ali que você tá comprando a empresa subir, né, explodir lá pra cima, é bem ruim. E no último episódio também nós ganhamos mais uma estrelinha, e aqui no Mazement nós já pegamos o máximo. Eu estou pensando o que a gente poderia fazer agora, tá, porque no bookkeeping mais 10% ali dos meus gastos não seria tão ruim, se a gente considerar, cadê, aqui, meus gastos agora são de 401 mil, sendo que as taxas, só elas por si só, já são 368 mil, né? Ou seja, a gente estaria ganhando aí mais ou menos 36 mil, tá bom, não é tão maravilhoso isso não. Ah, Cash Calls for Agents não interessa tanto, isso aqui é a manutenção, né, do personagem e tal, também não vale tanto a pena. Talvez a gente tenha que vir aqui na diplomacia mesmo, com psicologia, alguma coisa assim. Ah, planejamento, isso aqui é decente, mas nem tanto. Ah, influência necessária pra negociar com a pessoa pode nos vir, pode ser muito bom pra gente. Getting Penalty, ah, isso aqui é muito bom, tá? Isso aqui reduz a chance da gente ganhar uma penalidade caso a negociação não seja bem sucedida. Aquilo ali vai ser bem importante pra gente, porque nós vamos começar a comprar mais empresas agora, né? Eu acho que isso aqui, acho que etiqueta é o que nós temos que ir agora. Ah, How to Negociation Lobs. Etiqueta e Trading são coisas aqui necessárias pra gente, tá? Trading é necessário ter nível 5. Etiqueta, ah, perdão. Trading vai fazer muita diferença quando a gente tiver nível 3. Etiqueta, quando a gente já tiver nível 2, já faz uma bela diferença. Eu vou com etiqueta primeiro, eu acho. Etiqueta pra gente aqui vai fazer mais sentido, vai nos permitir comprar as empresas mais rapidamente, beleza? Beleza, galera. Então vamos lá, olha só, tava dando uma olhada aqui nas empresas que estão gerando valor pra gente, né? E tem algumas empresas aqui, a Dashboard e a Ocean, nós ainda estamos alocando grana nelas, né? A Dashboard aqui nós já temos 1.17 milhões nela. A Ocean, nós poderíamos tentar alocar mais um pouquinho, deixa eu ver quanto de grana que tem lá. Ela está sendo vendida a 4.95 agora, meu preço médio dela é de 6.81 e ela pode valer 8.whatever, né? Então sim, queremos comprar isso aqui, vamos comprar um monte. Compra mais, compra mais, compra mais, compra mais. Abaixamos o preço médio ali pra 6. Eu poderia alocar mais dinheiro aqui ainda, mas eu vou dar um tempinho aqui. Deixa eu voltar pra cá. Eu quero... Vindo aqui nas minhas empresas mesmo, Porque, salvo engano, por exemplo, a Workland aqui, nós podemos vender ela. Ela foi só uma oportunidade. Temos a Smith aqui também, que nós podemos vender ela. Também foi só uma questão de oportunidade. Contudo, a Workland eu não considero que a gente comprou ela bem não, tá? A Super Smash está em 41.5, ela está valendo 47. Até que... Até que compramos bem, né, galera? Mais de 10% aí. Acho que tá ok, hein? Tá ok. Vamos começar a vender, na verdade, 46.5. Vamos começar a vender aqui um pouquinho. 46.5, vendi, ok. Vamos começar a vender isso aqui. Já, já, a gente vai alocar. O que que tá acontecendo? Que Petrol, o que você ia fazer? Não, cara. Para com isso. Vamos começar a vender... Aqui. 46.8, a gente vai tomar um pouquinho. Cara, vai ser bem difícil sair de todas as minhas ações aqui. 46.5, qualquer coisa. 46.5, qualquer coisa. Saímos de tudo. Nós temos agora 2, 3 milhões ali. Ah, encaixa, né? Para conseguir alocar. E agora, galera, o que que nós vamos fazer? Nós vamos... A Gonzalez aqui, ó. Ah, maldita. Ah, vamos aqui na Bryant, tá? Ah, e eu quero negociar com esse cara aqui direto. Ele tem... Você quer comprar 2% da Flores & Partners. Deixa eu ver aqui. Flores & Partners. 2% dela significa ali... Significa muito dinheiro. Significa muito dinheiro. 2% dela é muita grana. Porque seria mais ou menos 900 mil... Tipo, 2 milhões, tá? É tipo, 2 milhões. Aquele cara lá, ele vai querer mais barato na Flores & Partners. Ah, eu não sei se comprar 2 milhões dela vai ser tão fácil assim. O que que você vai fazer? Não emprestar grana, não rola. Ah, será que eu consigo comprar 2% dela de maneira fácil? Eu acho que não, galera. Eu acho que não. 103, 429k. Flores & Partners. Não acho que vale a pena. Em compensação, negociar com ele diretamente também dá um certo medo. Quer comprar qual empresa? Simons. 2% da Simons. Vamos dar uma olhada aqui na Simons. Simons tá aqui. A Simons 61.2. Então seria mais ou menos 1.2 milhões. Que eu teria que comprar. Você quer desfazer de qual? Da Simons. Você quer... Uh, isso é... This is huge! Legal. Ele quer vender exatamente 2% da Simons. A Simons, nesse momento, tá sendo negociada a 64.2. Quanto será que esse cara quer? Pra completar a ambição dele. Vamos olhar, galera. Eu quero ambição. Quanto você quer? Nossa, isso aqui é muito mais caro. 32% mais caro. Não rola? É muito dinheiro. E fora que quando eu for vender... Nossa, é terrível. Não rola. 32% mais caro, não rola. Vamos ver você. 2% da Simons. Ok. Ah, vamos ver. Você quer 21% mais caro. Ok. Ah... Você quer comprar award? Você quer desfazer da Simons. Ok. Ah, vamos ver aqui, galera. Ambição. 12% mais caro. Ok. 12% eu acho que é pagável. A gente vai ter um pequeno prejuízo aqui, mas olha só. Vamos comprar. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Tá. Vou comprar. Vou... É. Comprei 2% dele. Ok. Maravilhoso. Eu quero... Quero você. Um acidente, né? Uma companhia. Pode ser você. Legal. Maravilhoso. Né? Lindo. Coisa maravilhosa aqui. Vamos aumentar o dividend aqui só porque é assim, né? Ok. Acho que não passou. Tive a impressão que não passou, mas tudo bem. Vamos aumentar isso aqui também. Legal. Perfeito. Ok. Então, em teoria, isso aqui é pra fazer a Simons subir um pouquinho de preço. E agora, galera? Nós vamos aqui na Bryant. Que nós podemos justamente, né? Eu quero vender Simons pra ele. Uma missão. Ele quer pagar 38,4% mais barato. Deus do céu. Isso aqui foi o pior negócio da minha vida. Eu não deveria ter feito isso. Aí, tudo bem. Agora já foi. Eu só queria ilustrar pra vocês. Tá ótimo, né? Perdi um milhão aqui. Basicamente um milhão. 700 mil, vai. Beleza. O seu quer aumenta a lealdade do personagem. Isso é bom. E agora, galera? O que você quer fazer? Agora ele quer vender Simons. Interessante. Interessantíssimo, tá? O que eu vou fazer, galera? Agora, em teoria, esse cara gosta um pouquinho de mim. O que eu vou fazer? Eu vou negociar, tá? Eu gostaria de comprar todas as ações dele. Todas as ações dele dão mais ou menos 780 mil, tá? Eu vou começar a negociar e eu vou ver quanto que ele vai pedir pelas ações. Vamos começar a negociar. Isso aqui é uma negociação original. Eu não tenho chance nenhuma ali de aceitar, de acertar. Melhor dizendo. Ele tá pedindo o quê? Isso aqui aumenta a chance dele negociar. Isso aqui, se eu mantiver, ele não vai querer. Isso aqui, o preço dele, ele tá colocando 14 dólares a mais no negócio. Ele quer fechar por 2.29 milhões. É muita grana, né? Nós vamos com um preço mediano aqui, em 5.99 a mais. Vamos negociar com ele. Acho que deu. Deu, hein? Não deu. Deu negociar de novo. E agora ele tá colocando mais 10 dólares acima do preço que eu já tinha oferecido, né? Vai dar 2 milhões mais ou menos. Existe uma chance. A gente quer fazer isso e comprar mais 12%. Nosso preço vai subir, né? Mas o nosso objetivo aqui é controlar a Brian. Tá bom. Tá bom. A gente vai fazer isso, né? Ele comprou muito mais caro, mas tá ok. Vamos comprar aqui as ações dele, tranquilo. Maravilhoso, né? Então compramos as ações. Controlamos muito mais aqui a Simons agora. Ganhamos ali 500 mil prêmios ali. Deixa eu até... A Brian, perdão. Agora a Brian nós temos 71% dela, né? Quero eu começar a fazer essa empresa andar? Ainda não, galera. Ainda não, tá? Eu realmente quero que ela seja minha. A partir do momento que ela for minha, daí a gente vai fazer o que tem que fazer. Primeiro eu tenho que comprar as ações desse cara. Que não vai ser muito barato, tá? Não vai ser muito barato. Vai ser complicado comprar essas ações aqui. Mas tudo bem. Eu posso tentar negociar uma vez. Vai ser bem complicado negociar com esse cara. Isso porque minha negociação é boa. Eu tenho 311 mil agora. Vamos tentar negociar um pouquinho com ele. Deu? Quero comprar aqui. Vamos supor que eu queria comprar mais ou menos 230. Não lembro quanto de grana que eu tenho. 210 mil. Vai. Vamos negociar com ele. Tentando negociar aqui com o meu preço. Ele vai pedir algum preço, né? Se eu colocar isso aqui, eu não tenho chance nenhuma de acertar. Ele tá pedindo 5 a mais. Vamos negociar por 5 a mais. Acho que vendeu, hein? Não vendeu ainda. Oh, guarda. É porque ele quer 11 a mais. 11 a mais não rola, né? Foi o da kit, mas... Whatever. Vamos comprar 11 a mais. Eu não vendei 4%. Ok. Isso aqui tá destruindo o meu preço médio dessa empresa. Mas assim, insanamente. Talvez eu devesse até ter comprado aqui. Mas, whatever, né? Nosso preço médio aqui, só pra gente ter ideia. 8.5 agora, né? Ela tá valendo aqui em 6.16. Enfim, né? Tem isso aí. Tem isso aí. Vamos vir pra cá. Vamos colocar mais etiqueta aqui. Perfeito. E agora vamos colocar trending. Porque nós vamos comprar muito direto de negócios agora, né, galera? Vamos deixar o tempo passar. E é isso aí, né? Provavelmente... O que é isso? Acidente onde? Na Bryant? Oh, no! Tá, agora eu tenho que tomar essas decisões, né? Tinha esquecido desse pequeno detalhe. Diretor da Bryant, nós queremos ajudar as vítimas ou não fazer nada? Bom, ajuda as vítimas lá. Vamos gastar uma grana. E diz, olha, ele diz. Isso pode estar atrapalhando aqui o valor da Bryant no geral, tá, galera? Tem isso. Então, cartas, acidente da Bryant, acidente da Bryant. Tá bom. Já resolveu. Vamos esperar passar o turno. E no próximo turno, tentar terminar de comprar a Bryant. Ok, galera. Mais um turno passou, né? Vou até dar uma olhada aqui nas nossas ações. Nesse momento, a Bryant, olha só. O ROI dela, que era altíssimo, né? Agora tá bem baixo. A gente tem que dar um jeito, não sei o quê. Oh, crap! Eu esqueci de vender a Dashboard. Eu esqueci. Ih! Eu esqueci. Agora o preço dela não tá tão atrativo, mas... Em teoria... Em teoria, a Dashboard... Ah, o Dividend Size dela é bem baixo. Aumentar. Tranquilo. Aumentar o Work Plan aqui também. Simplesmente porque assim, né? Maravilhoso. O Waste Level, se der. Dá também, ok. Bom, aumenta aí. Perfeito. Todo mundo feliz. Todo mundo alegre. Então, virou uma empresa maravilhosa agora, né? E quem sabe a gente consiga negociar ela um pouco melhor, né? Porque nós colocamos 1.21 milhões nela. E se nós vendêssemos, nós teríamos 1.22 milhões. Ou seja, não tá valendo, né, galera? Não tá valendo a pena. Praticamente lucro nenhum, né? Lucro nenhum. Vou dar uma olhada no restante das empresas aqui. A Bryant, eu estou tentando controlar. Quase lá, né? Em algum momento a gente chega. A Ocean Fruit. Nós compramos... Eu não me lembro se eu quero vender ela. Eu acho que não. Nosso preço médio aqui é de 100. Ela chegou a 4. E eu esqueci de comprar. Ou não. Perdi uma ótima oportunidade. Nós temos qual também, galera? A Smith nós podemos vender, na real. Não tem por que eu ficar com ela. A Smith Transport, nosso preço médio é de 10.8. Nós podemos vender aqui a 21.3. Ok, vendi. Tranquilo. A Smith Transport vendida com sucesso. Legal. O que mais nós temos aqui para vender, galera? Ward Flip eu quero. Ocean Fruit vai deixando aí. E a Dashboard eu tenho que esperar um pouquinho, né? Basicamente isso, certo? Basicamente isso, galera. É isso mesmo. Ok. Perfeito. Então agora vamos continuar trabalhando aqui no que seria a Bryant's. Tá? Vamos ver se a gente consegue comprar alguma coisa aqui. Está sendo pedido aqui em 5.75. Mas o preço médio está em 8. Então, vamos comprar daqui mesmo até mais ou menos 8. Talvez ela não devesse ter feito isso. Vai tudo bem. Esperar o tempo passar um pouquinho. O que aconteceu? Ah, o meu inimigo chegou a 10 milhões de patrimônio. Está atrasado, né? Cara, a gente tem 1.73 milhões aqui. Uau. Ah, tá bom. Vamos participar. Vamos tentar comprar isso aqui. R$39? Negócio que vale R$119? Ok. Thank you. Ah. Voltar para cá. Dashboard. Como é que está? Caiu mais o preço? Uau. Está baixo. Não. Está quase no nosso preço médio. Que insano isso aqui é. A empresa não se segura. Que coisa. Está bom. Deixa ela aí. Então, a gente vende. De fato, não foi um negócio tão bom, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na Brian. Eu não deveria ter comprado aquele monte de ação, porque eu fiz o preço dela subir. E com quanto maior o preço aqui, mais o cara vai impedindo as negociatas. Então, não necessariamente vale a pena. R$5.8, etc. O que está sendo vendido aqui? Bom, vamos comprar. Eu acho que isso aqui é a última que falta. R$1.71 a gente paga. R$197 ficou caro, hein? Bom, vou pagar. R$197 iris. Ah, eu jurava que era esse aqui, hein? Ah, tá bom. Ah, perdi dinheiro. Vamos voltar para cá. Brian, ok. Queríamos negociar com esse cara agora? Não. Eu quero tentar vender um pouquinho da outra empresa. Vamos negociar para aquilo ali. A Dashboard. Ok, o preço dela aqui não está legal, galera. Inclusive, está caindo. É uma porcaria. O que foi? Ocean Fruit. O que está rolando? Você quer pegar dinheiro, é isso? Não, sai para lá. Não tem necessidade. Thank you. Necessidade de 1, 160. É, não vai rolar. Vou esperar mais um turno, dependendo da gente vai comprar mais. Se não, a gente deixa para lá. Você está pagando muito mais nas minhas ações, só que eu vou perder dinheiro. Não. Eu não quero vender Ocean Fruit. Ocean Fruit eu quero colecionar mais delas. Eventualmente a gente comprou a casa, não agora. Tá. Se a gente ficar um turno aqui sem... Ficar um turno somente sem... Investir o dinheiro, não é tão ruim, porque assim a gente vai conseguir comprar as ações da Brian de uma vez, tá? Eu vou conseguir comprar as ações da Brian de uma vez. Tá. De fato, eu não vou conseguir muito melhor do que isso aqui. Então, basicamente, dinheiro nenhum que a gente fez nessa empresa. Vou esperar aqui um pouquinho, só para ver se vai aumentar ou diminuir o dinheiro dela. Ficou na mesma. Whatever. Vamos vender tudo aqui. Vende tudo aí. Esperar um pouquinho, subir de novo. A gente já vende tudo, ok? Vende tudo aí e saímos dessa empresa. Pronto. Ok. Não quero comprar mais daquela empresa, não. Nem carregar aquele dinheiro para mim. A gente tem 4,43 milhões. Eu acho que é o suficiente para a gente comprar o restante da Brian. Eu realmente acho que é o suficiente. Lá na Brian, você... Você tem um total aqui de quanto? De 1,43 milhões. É, definitivamente é. Só que a Brian agora subiu um pouquinho de preço. Deixa eu negociar com ele. Deu. Perfeito. Eu quero comprar todas as suas ações, por favor. Vamos começar a negociar. Comecei aqui com o preço natural das coisas. Ele está pedindo um pouquinho mais só. Ah, ele não quer vender. Tá. Ele está pedindo mais 1,83. O que dá uma bela soma. Mas eu vou fazer isso aqui. Para a gente tentar negociar. Ok. 30% a mais do valor. Empresa comprada com sucesso. Então, a empresa finalmente é nossa. Nós somos o full controlador dessa empresa. Finalmente. E agora nós podemos gastar pontinhos. Yey. Olha o que a gente vai pegar aqui, galera. Beleza, galera. Estava discutindo aqui com o chat. E nós temos duas opções aqui agora. Nós temos a opção de empréstimos e nós temos a opção de grants. O que são? Grants são contratos que você consegue fazer com o Estado. Principalmente quando você tem um influência. Eu não me lembro quem agora. Se é o tesoureiro. Enfim. Existem pessoas dentro do Estado aqui que são influentes de formas diferentes. Uns emprestam dinheiro. Outros te dão contratos. Assinam contratos com você para você fabricar alguma coisa para eles. Ou coisas desse tipo. Grants está relacionado a esses contratos. Então, você tem maior chance de fechar contratos melhores com o governo. E loans você consegue diminuir o quanto você paga de empréstimo por esses contratos. Então, por esses contratos. Não, perdão. Por quanto você paga de juros, tá? Você diminui a taxa de juros que você está pagando por pegar dinheiro do Estado. Então, tem tudo isso aqui. Isso aqui são coisas que a gente tem que pensar um pouquinho antes de fazer. Eu não sei exatamente o que é melhor nesse momento. O que eu sei, galera. A gente tem 2,5 milhões. Nós somos controladores da Bryant, né? E agora, galera. O que acontece? Seria interessante, tá? Aqui na Bryant, a dividend size dela é de 100%. Nós vamos ter que diminuir isso aqui. Isso aqui vai fazer uma bela diferença na minha vida. Mas eu vou diminuir aqui, sei lá, para zero. Não tem problema, não? Porque esse dividend size aqui diminuído para zero vai fazer com que o dinheiro fique na empresa e com que a gente consiga crescer essa empresa. O research level dela aqui, por exemplo, ele está aqui. Em 213, nós temos um net income, que é o nosso... A grana que sobra aqui no final do dia mesmo para a gente está em 727. Inclusive, eu sou o CEO, eu tenho que ver qual vai ser o melhor setor aqui de eu me colocar. Daqui a pouco a gente faz isso. Mas o fato é que... Vamos aumentar um pouquinho aqui o research, tá? Aumentar um pouquinho o research. Talvez um pouquinho menos. Vamos ver até aqui, tá? O work plan pode deixar assim o wage level, tá tranquilo? Posso aumentar um pouquinho? Posso aumentar um pouquinho o wage level. A galera fica feliz com isso. O work plan deixa aí. E por enquanto está ok, porque eventualmente nós temos que começar a aumentar essa empresa, tá? Deixa eu ver em qual setor aqui que eu preciso trabalhar que vai me gerar mais dinheiro. Um segundo. Ok, galera. O melhor lugar, por enquanto, para a gente trabalhar aqui é em Goodwill. Eu vou subir isso aqui um pouquinho, né? Para alguns turnos. Depois eu tenho que trabalhar em outros turnos aqui para conseguir ir aumentando eles. Mas, infelizmente, eu só consigo trabalhar em um lugar por vez, né? O que é uma porcaria. Tem que ver como é que eu ganho ponto ação para melhorar isso. Esse cara aqui é o nosso CEO. Tá? Seria interessante eu contratar outra pessoa. Vamos tentar contratar um CEO aqui, assim, espetacular. Vamos ver. A sua vontade é ser CEO? Seu salário é de 145 mil. Uau! Só para a gente ver quanto que esse cara aqui ganha. 84. Tá bom. Vamos tentar achar um excelente CEO aqui, galera. Se a gente acha um cara bom, para dar uma alavancada mesmo na nossa empresa. Um segundo. E aí, galera. Estava dando uma olhada aqui. Olha só. Então, aqui está o nosso controle, né? A gente já deu uma estudada aqui. Viu que esse lugar aqui é o melhor para a gente trabalhar. Que vai aumentar mais o net income. Só para vocês terem ideia. Se eu trabalhasse aqui, eu 652. Trabalhando aqui em 705. A gente precisa melhorar um pouquinho o Goodwill aqui da nossa empresa. Agora, outra coisa que eu estava dando uma olhada é justamente em trocar nosso CEO. Esse CEO aqui não é que ele seja um CEO ruim, tá? Ele é um bom CEO, na real. Contudo, ele tem quatro estrelas de economics e duas de diplomas. E, salvo engano, os economics, eles mandavam bastante no que estava acontecendo na empresa. Então, nós temos aqui a Caitlyn, né? E parece ser bem interessante para a gente ter. E nós temos aqui esse CEO aqui também, a Aiden Powell. Qual que é o problema dos dois? A salária da Caitlyn é de 86 mil. É bem mais barato que o Aiden. Só que o Aiden gosta de mim. A Caitlyn, não. Contudo, você quer fazer o quê? Você quer comprar o ArtPetro. Tá? Eu não quero vender o ArtPetro. Não vai rolar. E esse cara aqui, ele quer se tornar CEO, né? Então, o fato de eu querer se tornar CEO e de eu transformar ele em CEO, já vai aumentar ainda mais nossa relação, né? Então, vamos fazer isso. Vamos. Eu gostaria de contratar você, tá? Vamos contratar você. Isso. Decrease. Decrease Reputation. Quero mais lealdade. Ou ele tem uma obrigação em relação a mim? Hum. Acho que mais lealdade é melhor. Eu quero que vocês fiquem mais leal a mim ainda. Ok? Então, ele tá contratado. O que significa que provavelmente a grana diminuiu. Uh. Diminuiu muito, né? Income. De ter ele aqui. E, de fato, não aumentou em mais nada os trabalhadores aqui. É. Porcaria. Então, de fato, ele não ajudou em nada a ter ele como CEO. Tudo bem. Ele zoa ele isso. O que você quer fazer? Você quer comprar 3% do quê? Ele quer receber um empréstimo de 56 mil. Um risco de 100. Tá. Eu vou te dar esse empréstimo só pra você gostar ainda mais da gente. Ok. Faz isso aí. Aumenta ainda mais a lealdade dele. Pronto. Assim a gente pode estragar a vida dele aí sem grandes problemas. Nosso balanço tá aqui. Nosso net income tá aqui. É. Infelizmente vai ter que ser assim, né, galera? Esse cara aqui vai ter que rodar mais ou menos assim. Se eu aumentar mais o research. Mais ainda. É. Não vai rolar. Vai ter que ser assim, meu. Ok. Finanças tá tudo ok. Shareholders sou somente eu. Deixa as coisas acontecerem. Mas eu realmente dei uma destruída na grana que a empresa tá ganhando agora, né? A profitability dela desceu lá embaixo. Mas tudo bem. Deixa ela retendo grana aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Salvo engano. A outra empresa pretolífila que tá assim concorrendo com a Bryant é justamente a Simons. E eu vou tentar comprar a Simons agora justamente pra fundir ela com a Bryant. Vamos ver se isso vai funcionar, tá, galera? A gente tem 2.44 milhões aqui. Enquanto isso, vamos continuar tentando aproveitar aqui oportunidades, né? Deixa eu ver. Aqui nós temos uma oportunidade na Collins. A Collins tá aqui embaixo com 60. E ela valia 90. Nossa. Vale a pena alocar aqui, hein? Vale a pena alocar aqui. 60 e valendo 90. Uau. Talvez eu aloque grande parte do meu capital aqui. O que que tá rolando? A Ocean Fruit Company, o que você quer fazer? Quer substituir o CEO. Muito faz. Nem se vira, hein? Eu estou pensando seriamente em voltar ao CEO antigo, né? Vamos comprar mais aqui. Comprar mais. O que mais que a gente tem aqui pra comprar? 60, 59, quem? Comprar mais. Mais uma grana pra gente alocar? Tem, né? 59,7. Comprar mais. Ok. Vou baixar de 60. A gente compra mais de novo. Perfeito. Vou pro restante. Perfeito. Alocamos tudo ali. Não tem problema nenhum. E nós temos duas. Ou... What? Ah, não. Seu balanço tá positivo, né? A Collins que realmente não tá funcionando. Ok. Isso aqui está, de fato, funcionando. E agora nós temos a Ocean, temos a Flip e temos a Ward. Deixa eu dar uma olhada na Flip aqui. Só pra gente relembrar uma coisa. Os preços médios dela é de 31,5... 31,7, perdão. Ah, e ela tá a 35,2. Uma empresa, assim, insana, né? Ela gera muito valor pra gente. Eu consigo trabalhar em outros pontos aqui. Uau. Interessante. É, na verdade, aqui eu não faço diferença. Eu não faço diferença. Ok, ok. Não na Flip. Será que isso aqui é um bug? Será que aquilo ali é um bug, galera? Deixa eu ver aqui se mudou na Bryant. Só por ter certeza. Bryant. Hello there. Vamos ver aqui. Não, lugar errado. Perdão. Aqui nas estatísticas. Não, tá correto, né? Tá correto, ok. Deixa o tempo... Ah, outra coisa, galera. Eu tava dando uma olhada aqui no nosso ponto, né? Então, nós temos os empréstimos e temos também os grants, né? Vamos habilitar os grants aqui, pra ter 10% aqui de chance de grants. Por quê? Já vamos direto aqui na Bryant agora. Hello there. Bryant. Vamos aqui na management. E vamos tentar... Cadê? Conference Pensions. Lending. Cartel. É lending. Não, lending é pra pegar grana, né? Cadê? Contrato governo. Boa relação com governador. Oh, não. Eu realmente tenho que ter uma boa relação com governador. E ganhar subsídios eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ler Luan. Ok. Aqui eu realmente tenho que ter empréstimos. E tenho que ter uma relação com o tesoureiro. E aqui tem que ser com governador. Ok. Tá bom. Lembrei agora como funciona. Vamos vir aqui. Vamos no estado. Na verdade... Cadê o cara? Você é o senado. Vocês são representantes... Cadê o governador? O governador é você? É você. Não gosta muito de mim. O que você quer fazer? Você quer receber 21.1k... No período de um quarto. Pagando 4%. É. Tá bom. A gente vai ter que começar a realmente... Melhorar a nossa relação aqui com o governador. Deixar ele super feliz com a gente. Pra gente conseguir comprar alguma coisa lá, né? Pegar... Pegar contratos e tudo mais. O que tá rolando? Guard Petrol. O que você quer fazer? Pegar empréstimo. Cara, não vai passar, né? Empréstimo aí não vai passar. Não vale a pena. Deixar o turno passar aqui. Vamos pro próximo turno tentar fazer alguma coisa, galera. Vou só olhar uma coisa. Nós temos 18.3 milhões. Ele tem 6.57. Uou. Galera, aqui agora na Bryant, já nesse turno, nós vamos colocar... Nós estávamos trabalhando aqui, tá? Eu vou descer aqui pra cá pra ganhar 592 mil aqui. Vamos dar uma olhada na reserva. What? Como assim eu não tenho nada na reserva? Vamos olhar no balanço. É, definitivamente o dinheiro tá vindo pro balanço. A gente tem 1.272 milhões aqui no balanço. Beleza. Vamos aqui em management. Vamos ver se a gente consegue expandir a empresa. Vamos ver. Quanto que a gente gastaria? 100 mil, 340 mil ou 560 mil? Big building. Por que que eu não consigo fazer isso? Não tem dinheiro suficiente? Ah, não tem? Interessante. Why? Por que não tem? Vamos dar uma olhada, galera. Porque, galera, entendi o que aconteceu, tá? Aqui, nessa linha aqui, ó, mostra que nós estamos pagando empréstimo, tá vendo? A gente tinha um empréstimo aqui que a gente tá pagando agora. Então, por isso que a gente não tava conseguindo fazer dinheiro, né? Nosso net income aumentou muito. Nós estamos conseguindo pagar a nossa dívida aqui agora, tá vendo? Loan rate, na verdade, aqui, debt payments vem aqui do crédito. E esse crédito aqui nós temos 127 mil de empréstimos, né? Nós conseguimos pagar 342 mil do turno anterior, que era mais ou menos a grana que a gente tava fazendo mesmo. Então, agora isso aqui tá ok. Inclusive, nós podemos investir um pouquinho mais aqui. Investir um pouco mais aqui em research. Vamos ver de por que não. Acho que tá ok. Pode deixar essas coisas acontecendo. A gente tem bastante grana agora. Development strategy é aqui. É aqui, ok? A gente já fez tudo o que a gente tinha que fazer aqui. Dividend size, por enquanto, deixei em 0%. Não tem problema nenhum. Eu não quero fazer mais nada, eu acho. A gente precisa esperar uma grana entrar aí na empresa, né? Basicamente isso, né? A gente precisa deixar uma grana entrar na empresa aí. Beleza. Nós temos um leilão acontecendo aqui. Quero participar disso? Acho que não. Eu quero fazer mais... Eu quero... Muita coisa que eu quero, na verdade. Uma das coisas que eu preciso fazer, por exemplo, é comprar a Simons aqui, né? Ela não tá em preço tão atrativo, então deixa ela quieta aí por enquanto, né? O profitability da Brian, ela caiu absurdamente, né? Então a gente tem que trabalhar nisso também. Conseguir manter o profitability dela bem alto. Vamos olhar aqui se tem alguma oportunidade nesse momento. Ah, não. Na real, galera, tem outra coisa que a gente precisa fazer, né? Nós precisamos fazer com que o governador goste da gente, que é esse cara aqui. Nesse momento ele quer... Ele quer o quê? Ele quer dar um... Ele quer pegar o empréstimo? É isso? É, exato. Ele quer pegar o empréstimo. Ah, empresta por cento. Toma. Pronto. Prestado com sucesso. Eu gostaria que você fosse mais leal a mim, eu acho. Perfeito. E agora o que você quer fazer? Ele quer comprar Simons. Ele quer comprar 0,14% da Simons. 0,14% da Simons. Olha o lado. Espera aí. Vamos lá na Simons. Vamos comprar 0,14% dela. Ah, o market cap dela é de 103 milhões. Estão aqui 10%, aqui 1%. Eu tenho que gastar ali 63 mil, 70 mil mais ou menos em Simons. Então vamos gastar... Meu Deus, é muito menos que isso. Nossa, já foi muito. Quanta mil... Vamos comprar aqui... Oitocentas ações, talvez? Mais, né? Ah, novecentas ações? Mais. Mil e quinhentas ações? Menos. Mil e duzentos ações? Oitenta e dois mil, mais ou menos? Quanto que eu tinha dito? Menos, né? Mil e duzentas ações, pronto. Ok. Vamos comprar isso aqui. De Simons. Perfeito. Comprado com sucesso. Ah, vamos aqui de novo. Vamos lá nesse cara. Vamos fazer a missão dele. Ele quer comprar 1.405 ações. Eu não tenho 1.405, eu tenho... Não me lembro quantas. Ele quer comprar 1.405 ações. Vamos lá de novo. Bryant, hello there. Quantas ações eu tenho? What? Não, não, não. Não, Bryant. Simons. Quantas Simons eu tenho? Eu queria ver um número. Dá pra ver de cá. Eu tenho... Eu tenho... 1.200, faltam... Pra não faltar, 250 ações, tá? Vai, pronto. Ok. Agora sim, galera. Agora nós vamos conseguir fazer a ambição dele. Deixar esse cara felizão com a gente. Olha só. Pra cá. Ambição. Hello there. E agora eu aceito. Tudo bem. Vou perder uma grana aqui. Não tem problema. Vou perder grana mesmo. É simplesmente pra fazer ele ficar nosso amiguinho. Ok. Próximo agora. Ele tem que comprar 0.07 de Flores & Partners. Ok. O que eu desejo é uma ordem. Flores & Partners. Cadê? Caramba, quanto que é isso? Pera aí. Ambição. Você quer exatamente... Quantas? 724 ações. 724 ações. Vamos vir aqui. Vamos em Flores & Partners. Vai. 724 ações. Yes. Bye. Pronto. E agora nós vamos vir aqui. Nós vamos vir aqui. E nós vamos vender pro nosso amigo. Hello there. Ambição. Toma. É seu. Vou levar. Pro velhão. Quero que você fique meu amiguinho. Ok. Cara é meu amiguinho. E agora você quer comprar o quê? 0.59 de Brooks Inc. Ok. Isso dá quanto? Dá quantas? 5.909 ações. 5.909 ações de Brook Inc. Vamos vir pra cá. Vamos em Brook Inc. Cadê? Tô cego? Ah, tá aqui. Eu já esqueci quantas eram. Era 909? Uma coisa assim, né? Eu acho que era 909. Vamos comprar 950 aqui. Depois eu garantir. Não era só isso, né? Era 9.000. Oh, agora deixa eu olhar de novo. Ok, galera. Vamos lá. Vamos comprar aqui. Na verdade eram... 5.909. Certo? 2.040. Ok. Ah, vou comprar 2.000. Porque senão vai ficar difícil a conta. 2.000. Falta 3.909. Vamos despausar um pouquinho. Ok. 3.009. Perfeito. Buy. Perfeito. Ok. Agora vamos vir aqui de novo. Alabama. Hello there. Capital. Você. Ambição. Ah, what? 2.909. Eu não tenho isso? De Brooks? Quantas eu tenho? Quantas eu tenho de Brooks? Faltou 900, né? O Aka não sabe fazer contas. O Aka não sabe fazer contas. Ok. Vamos vir pra cá. Capital. Ambição. Hello there. Então é seu. Thank you. E agora você vai ser mais meu amigo ainda. Certo? Beleza. Agora ele é meu amigão. Inclusive ele me emprestaria dinheiro de tão amigo que ele é. Eu só quero dar uma olhada agora no seguinte. Já que agora ele é meu amigo. Eu consigo. Com a Bryant. Que é... Nós já estamos trabalhando aqui no ponto que a gente tem que trabalhar. Não tem muita coisa pra fazer aqui na Bryant. Mas eu conseguiria. Fazer aqui um contrato com o governador. Ele pode ser meu puppet. Ou o meu assistente. Ah. Como que eu consigo fazer ele ser meu assistente? Seria legal isso. Deal. Eu não quero fazer deal. Eu não quero fazer deal. Nunca conseguiria fazer ele ser meu assistente. Até a mínima ideia. Olha lá. Fico muito sincero. O que é isso? Galera. Tem uma opção aqui que me chamou a atenção. Aparentemente eu consigo colocar um assistente meu como candidato. E eu posso registrar isso até dia 7 de outubro. Poxa. Eu quero fazer isso. Só que eu preciso de um cara que tenha uma importante influência política no caso. Tem que ser muito bom de diplomacia principalmente. Certo? Eu tenho esse cara aqui de Maine. Eu tenho alguns assistentes aqui. Ok. Na real. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui em assistentes. Vamos encontrar um assistente assim. Insano de política. Tá? No caso. Essa mulher aqui. A Alison, por exemplo. Tá? A Alison Jackson. Ela não gosta muito de mim, né? Ela não gosta muito de mim. Mas tudo bem. Vamos contratar ela. Assistant. Ok. Perfeito. E agora eu quero vir aqui. E eu quero tentar colocar exatamente ela. Cadê ela? Ela está aqui. Certo? Ela tem... Aqui não mostra diploma assim. Infelizmente. Mas é a Alison Jackson. Definitivamente ela. Ok. Posso clicar aqui. Eleição em 34 turnos. Ela vem com o que é esse cara. Esse cara é republicano. Ela é democrata. O renome dela é melhor. A reputação é melhor. O promêncio dela não é tão maravilhoso. O nosso potencial é bem grande. O que é isso aqui? Eu tenho que colocar de 1 milhão a 15.7 milhões. Holy cow! Eu quero testar essa mecânica. Não é a melhor opção para a gente fazer agora. Mas eu realmente quero testar essa mecânica. Eu quero ver como é que vai funcionar. Eu quero, galera. Quero ver como isso aqui vai funcionar. Quero ver. Conquero. Deixa isso aí acontecer. Enquanto a gente é amigo do governador. Que já está ótimo, né? Enquanto a gente é amigo do governador. Nós vamos aqui na Bryant. Vamos aqui em estatísticas. Perdão. Management. Nós vamos aqui em contratos com o governo. Vamos tentar fazer algum contrato com o governo. Eu tenho que dar 8 mil para ele. O risco de exposição é de 16%. É um dos melhores riscos. 16% é um risco bem alto. Pode ser bem ruim. Talvez a minha empresa possa fechar com isso. Vamos tentar fazer. Deu ruim? Não, não deu. Yes. Deu certo. Perfeito. Então nós temos aí um contrato para fazer uma certa grana agora da nossa empresa. Certo? Isso aqui. Eu posso simplesmente pegar um empréstimo aqui. Por 10%. E por exemplo, 1.27 milhões. E pagar 127 mil por turno. E aumentar a capacidade da minha empresa sim. Ok. Vamos pegar. E vamos aqui agora em... Cadê? Expandir a nossa empresa. Vamos tentar expandir ela o máximo possível. Em 280 dias. Deveria ter peido só 560. Mas, por favor. Tentar expandir ela aqui um pouquinho mais. Perfeito. Então nós temos mais empréstimos ainda. 1.4 milhões. Uma bela grana. Mas tudo bem. Acho que a gente está indo bem aqui. Ok. Então deixa a empresa aí dando bons fluxos enquanto isso, né? Antes a gente tem uma grana para alocar. O que está acontecendo? Ah, o Eric Martin é meu amiguinho. Perfeito. Ok. Mas é amigo. Thank you. Ele me mandou o quê? Ah, isso aqui é do negócio. Ok. Deixei também. Perfeito. E agora, galera. Deixa eu ver aqui se nós temos oportunidades para alocar nossa grana. Nós temos a Simons. Não. A Simons eu comprei à toa, né? Eventualmente eu quero comprar mais ela, mas por enquanto eu comprei à toa. Vamos dar uma olhada aqui nas empresas. Qual empresa que a gente poderia alocar? Tem a Bullet Transport. Aqui, ela está a 42, ela já foi a 50. Deixa eu ver aqui no ano. Acho que já está acabando, né? É realmente 48, a 42 não vale a pena. Deixa eu ver se tem alguma outra empresa aqui, galera. Galera, achei uma empresa maravilhosa aqui, ó. Johnny's Mining. Ela acabou de receber aqui, tá? Nós vamos comprar essas ações aqui. Quero comprar. Vou alocar talvez todo o meu capital nela. Esperar um pouquinho. Deixa eu repassar. 48, 57. Quanto que é? 558, né? Oh, crap. Passou. Ela já está a 68. Ah, tá bom. Já não é oportunidade mais. Tem a Ramírez. Ramírez Transport, aparentemente é uma boa oportunidade, certo? Ela já teve a 11,5. É, é uma boa oportunidade, mas é uma empresa pequena. E essa aqui? Rodrigues. Ela tem 91. Ela está em 81. Uma bela subida de 10% pelo menos. Temos a Smith Inc. What? Espera. Smith é a nossa empresa? A Smith? Ah, eu cliquei ali errado, né? Espera aí. Galera, eu vou arriscar um pouquinho aqui. Eu vou tentar comprar essa Smith Inc. Porque o preço dela caiu muito. E ela está sofrendo um strike normal. Pode ser que dê muito ruim, mas eu vou tentar comprar essa empresa aqui. Cara, a 1, o negócio valia 20. É uma coisa errada, né? É uma coisa errada. É uma coisa muito errada. A gente está comprando ela aqui. Não tem problema nenhum. Vai, 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 vai. Pode dar muito ruim, tá? Eleições. Nós ganhamos? Aplumacia. What? Ok, galera. Eu, sinceramente, não entendi essa mecânica aqui. Vamos tentar dar increased coverage. Aqui. Eu não entendi qual que é o problema, mas... Vamos clicar aqui. 2%. Não ajuda muito, né? Vamos usar a reputação, então, vai. Ok. Beleza, galera. Eu acho que eu entendi a mecânica. De fato, a gente tem uns turnos aqui. E a cada turno, você tem um problema para resolver, né? Você pode colocar mais dinheiro na eleição. Você pode gastar renome e coisas desse tipo. Legal. Pelo menos eu entendi aqui como que é a mecânica. Nós vamos ganhar essa eleição. É impossível. Vamos dar skip aqui, porque simplesmente a gente vai... Não vai rolar, tá? Provavelmente a gente vai perder essa eleição aqui de qualquer forma. Inclusive, vamos olhar aqui. Talvez a gente não perca. Skip. A gente não quer investir grano, coisas desse tipo. As coisas acontecerem. A gente pode usar a reputação de novo. Nós podemos colocar dinheiro. Nós podemos aumentar a simpatia utilizando renome. Porém, a gente não tem tanto renome assim, né? Perdão. Influência. 81.9K de influência só para fazer aquilo ali. Tipo, não vai rolar. Vou dar skip em tudo aqui. E simplesmente abraçar que nós vamos perder a eleição. Eles, vora eles. Ok, galera. Vamos para a última aqui. Skip de novo. A gente perdeu a eleição. Mas pelo menos agora nós já entendemos como que ela funciona. Legal. Interessante. Então, o governador Eric Martin resignou, né? Eles, vora eles. Infelizmente, não deu. Enquanto isso, a Bryant está indo... Nossa. Olha o profitability da Bryant. Subiu bastante, né? 13%, galera. Uau. Galera, é o seguinte, tá? O que eu vou fazer aqui? Nós vamos terminar de comprar a empresa que eu estava comprando. E agora eu já... Dela. Ou não. Deu certo. Empresa. Deu certo. Era a Smith Inc. Acho que era justamente essa empresa. Olha alguma coisa aqui. Não créditos. Vocês. A Bryant Brothers está ok. É isso mesmo. E a Smith. De fato, era a Smith que a gente estava comprando. Ok. Eu vou continuar comprando a Smith aqui. Nosso preço médio é de 1.24. Vou continuar fazendo isso aqui, galera. E... Só que eu vou encerrar esse episódio. Eu volto com vocês no próximo episódio. Tudo bem? Mais um prazer pra vocês comigo. Um abraço aqui. Até mais. Tchau, tchau.